Um Clio com motor V6? É isso mesmo! Vem comigo que vou te explicar mais! Em 1999, a Renault decidiu lançar uma versão de alto desempenho do Clio, que estava em sua segunda geração e já tinha um histórico de versões apimentadas. A primeira versão do Clio V6 foi feita em parceria com a TWR, a Tom O'Quinshaw Racing, conhecida pela parceria com a Jaguar nas pistas. A Renault enviava as peças e os veículos eram montados pela TWR em sua fábrica na Suécia. O interior do Clio não sofria grandes alterações, com poucos elementos entregando o que havia de diferente naquela unidade. Já a segunda geração foi desenhada e fabricada pela Renault Sport, divisão de corrida da própria Renault, com experiência em Rally, Fórmula 1 e Fórmula E. Ou seja, os caras já sabiam fazer carro rápido, e pegaram todo esse conhecimento para criar a nova geração do Clio V6. E para executar essa loucura, a Renault utilizou um motor que já estava na prateleira, o conhecido S9J4 V6, desenvolvido em parceria com a antiga PSA, Peugeot Citroën. Esse motor também foi utilizado no Peugeot 406 Coupier, na Renault Avantime, e também em muitos outros veículos das marcas Citroën, Peugeot e Renault. A Renault Sport fabricava os veículos em sua fábrica em Tiep, na França, de forma totalmente manual. Embora fosse baseado no Clio original, a carroceria era bem mais larga e a mecânica completamente diferente, o que não permitia que a versão V6 fosse montada na mesma linha de produção que as demais versões. E como o motor V6 não coube no cofre, a Renault decidiu colocá-lo no lugar do banco traseiro, ocupando também o espaço do porta-malas. O resultado foi um hatch de apenas dois lugares, e sem muito conforto acústico, pois o motor ficava colado no banco do motorista, mas nenhum proprietário se importou com esse detalhe. E com 1.400 kg e 258 cv, o pequeno Clio era capaz de fazer o 0 a 100 em apenas 5,8 segundos, e dando o pedal ele seguia até os 246 por hora sem reclamar. E embora fosse uma loucura, o Clio V6 fez sucesso, e foi até mesmo considerado como um dos 10 melhores carros pelo apresentador do Top Gear, Jeremy Clarkson. Foram produzidas por volta de 3.000 unidades, e apenas algumas vieram para o Brasil por importação independente ou para eventos especiais. Aqui no Brasil o maior motor disponível para o Clio era 1.616 V6, código K4M, com 115 cv e muito girador. Embora pequeno, esse motor fazia o Clio ter um excelente desempenho. E esse foi o resumo da história do Clio V6. Fique ligado para mais curiosidades!